Essa novinha é gostosa demais Quando ela joga o bumbo pra trás Papai duvida do que ela faz Desandou nesse cara Essa novinha é gostosa demais Quando ela joga o bumbo pra trás O papai duvida do que ela faz Desandou nesse cara Ela sabe o que faz, ela é de maior E no salão sempre foi a melhor E se provocar ela vai pro ataque Empina o bumbum, empina o bumbum Empina o bumbum e chama pro combate Empina o bumbum, empina o bumbum Empina o bumbum e chama pro combate Bumbum, bum, 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 bum Ai, 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 ai Essa novinha é gostosa demais Quando ela joga o bumbo pra trás Papai duvida do que ela faz Desandou nesse cara Ai, 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 ai Essa novinha é gostosa demais Quando ela joga o bumbo pra trás O papai duvida do que ela faz Desandou nesse cara Novamente ele, hein Mais um lado, Dani Ela sabe o que faz, ela é de maior E no salão sempre foi a melhor E se provocar ela vai pro ataque Empina o bumbum, empina o bumbum Empina o bumbum e chama pro combate Empina o bumbum, empina o bumbum Empina o bumbum e chama pro combate Bumbum, bum, 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 bum Ai, 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 ai Essa novinha é gostosa demais Quando ela joga o bumbo pra trás Papai duvida do que ela faz Desandou nesse cara Ai, 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 ai Essa novinha é gostosa demais Quando ela joga o bumbo pra trás O papai duvida do que ela faz Desandou nesse cara Carai 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 A CIDADE NO BRASIL